Oi pessoal, eu sou Ana Carolina, tenho 19 anos, moro em Florestal e eu estou aqui para pedir o seu voto para que eu possa chegar na final do concurso Garoto e Garota Super e poder estar aí representando tantas mulheres maravilhosas da nossa Minas Gerais. Então é isso, um beijo e eu peço que todos votem em mim. Obrigada!